E fala aí galera que eu te trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje se reagir ao vídeo o dia em que eu descobri a punheta, aquela carinha do canal do Danny Eu tinha acabado de postar um react do Whindersson, aquela paródia que ele fez do Lô Santana junto com a Ivete Sangalo Porém o vídeo foi bloqueado no mundo inteiro, infelizmente Antes eu queria pedir pra vocês um negocinho, o canal tá quase chegando a 3 anos de existência Daqui uns dias ele completa 3 anos e eu queria fazer um vídeo especial Comentando esse tempo de canal e respondendo as perguntas de vocês, lendo as mensagens de vocês Então entra no primeiro link na descrição que é o meu Twitter Segue lá e manda sua mensagem ou sua pergunta pra mim tirar sua dúvida e você aparecer no vídeo, beleza? Acho que vai ser da hora e é isso, então entra no primeiro link na descrição no Twitter meu, beleza? Vamos reagir aqui no final do meu opinião, do canal analisada e vamos que vamos Deixa eu ajeitar aqui na tela e go! Eu sempre fico feliz quando eu lembro das sábias frases do meu mestre Que foram a seguinte Sempre coma arroz, feijão e carne de búfalo Como que bosta, velho? Eu tô aqui, mas eu queria tá... Comendo arroz, feijão e carne de búfalo E aí, gente? Novo meme Ai, ai, eu tô pensando em comer carne de cachorro no jantar, filho da puta Eu vou matar essa puta, eu preciso desabafar umas coisas com vocês E cachorra, toda vez que falo desabafar, a única coisa que vem na minha cabeça é Eu só queria alguém pra desabafar Mas é o seguinte, mano, eu queria falar pra vocês que eu tô meio triste porque No último vídeo eu esqueci de falar lá, 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 se inscreva no canal Não pode ser possível É, eu esqueci Toda vez que eu me esqueça de novo Se inscreva no canal Não, 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 não Ai, tem mosquito? Eu tô meio logo com mosquitão, mano Ah, velho, toda hora passar caminhão, velho Caminhão, não, não Ok Mano, não sei se vocês sabem, mas daqui a dois meses eu vou fazer 15 anos 15 anos? É muita responsabilidade, bem sério É muito difícil pensar que vestido que eu vou usar na minha festa de 15 anos Tá passando muito rápido, velho Parece que foi ontem que eu tive que dormir de luz ligada porque eu tava com medo do escuro E foi ontem Mas foi ontem mesmo Graças a Deus que tá tudo sob controle, gente Sério Eu já vou ter que trabalhar Eu vou trabalhar do que? Já já vou ter filhos 75% sob controle 25% 0% Finalmente eu vou poder falar algo relacionado sobre infância Porque antes eu tinha mais cara de feto do que eu tenho hoje E eu tenho certeza que se eu falasse alguma coisa relacionada sobre infância Ia aparecer um monte de neve falando tipo Como assim? Infância? Se você tá na infância? É, você vem aqui com essa cara de feto que parece que eu tenho 9 anos Mas eu lembro que na minha infância eu não podia falar palavrão Porque meu pai é um cara muito religioso E tipo, toda santa vez que escapava um palavrão Eu acontecia meio que Falando palavrão, moleque Se continuar assim você vai pro inferno, hein Por isso que sempre quando escapava um palavrão Eu tentava disfarçar ele, tá ligado? Nossa, que filha da pula Lítica Lítica, pula Mas que caralho Caramba Por falar em palavrão Eu lembro que eu não sabia muito o significado das coisas, tá ligado? Eu só ia falando sem saber Ah não, mano, olha isso Mas que caralho, velho Menino, tira o caralho da boca Não Oxi Oh, meu Deus Que dia chato da porra Moleque, essa palavra é feia Tira a porra da boca Não Oxi Oh, mano, caralho Cala a porra Cachorro de novo Mano, eu lembro que na minha infância, velho Eu não dá Eu me sinto desconfortável falando disso, tá ligado? E ele não vou saber o que eu vou fazer 15 anos daqui a pouco Porque eu tô começando a entrar nessa fase de adolescência Que grande bora Eu ainda tenho essa cara e essa voz de criança de 9 anos Eu também tenho Eu tenho aquela cara daquela criança chata Fica digitando no jato, tá ligado? Come sua mãe Foda Mano, eu lembro que quando ia chegando o Natal, velho Eu adorava enfeitar a minha pó Minha árvore Minha árvore Minha pó, meu irmão Porque a gente guarda esse negócio numa caixa de sapato toda cheia de pó Oh, oh Feito Natal com essa árvore falsa Com neve falsa Eu adoro entrar nesse clima, Natalinha Mas a única parte que eu detestava O diabo, Vanessa, pura É desenrolar as luzinhas que fica piscando, tá ligado? As luzinhas Porque de 147 luzinhas, só duas piscas Mano, eu lembro que eu ficava desenrolando o fone Só pra no final do ano eu desenrolar essa merda Mano, isso tem problema O que é? Eu tô embolando o fone, pô Mas eu não entendi pra que isso Pra mim treinar, caralho Pra no final do ano eu já saber desembolar as luzinhas da minha árvore de Natal É treinamento, cuzão É meia hora, só pra desembolar Ah, cala a boca, pelo amor de Deus Ah, não dá, velho, não dá Eu vou pedir educadamente pra vizinha pra me matar, estrangular esse carinho Pedir educadamente pra me fazer um carinho nele, pra ver se acalma, né? E depois mataram, cara Eu me lembro, quando eu era pequeno, mano As únicas duas coisas que eu queria era Crescer pra quê? Ó desgraça que eu me tornei A segunda coisa que eu queria que acontecesse é Não cresceu Eu me tornar um super-herói Tá me enforcando Mano, eu era fascinado por super-heróis, sério É uma coisa que não entra no meu cucurucu Teve até um dia, mano, que eu acordei e eu tinha visto que eu tinha sido picado por um maranho Pronto, o destino me escolheu Com grandes poderes, nem grandes responsabilidades Ai, mano, que sonho Mano, tudo isso era muito foda, sério Eu também enchei já Até que um dia eu... É o caso do que eu queria ser picado Sabe como eu perdi a minha inocência? No Facebook Mas como você perdeu a inocência no Facebook? Mas tava eu surfando nas interwebs Eu tava no Facebook Até que um infeliz Uma imagem e ele destruiu a minha infância Na imagem estava escrito o seguinte Fiquei sabendo Que Papai Noel, Coelho da Pásco e Fada do Dente não existe Que ódio desse filho da puta Mas eu tô com tanta raiva dele, mano Porque obviamente todas essas coisas que eu falei existem Cala a boca Papai Noel, Coelho da Pásco e Fada do Dente sim Mas não foi só nessa que eu perdi a infância, perdi a minha inocência Eu perdi a minha infância e a minha inocência num site mais pra adultos? Caradinho Salvadinho Que virus mesmo? Porque é da primeira vez que eu fui entrar nessa bosta O computador pegou o vírus E pra eu falar pro meu pai o motivo de ter pegado o vírus? Se abre... Se abre não Esqueci o nome Não é nada que cê tá pensando É... Responde É que eu tava no site da igreja e do nada Do nada aconteceu isso Eu tava vendo a missa, né, e tal Caradinho, coelho da missão Eu perdi a minha infância graças ao Facebook e a internet Mas eu sei que o Papai Noel e o Coelho da Páscoa Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E se o momento esperado por todos chegou Lá, 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 se inscreva no canal Lá, 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 lá Se inscreva no canal Lá, lá, lá Se inscreva no canal E siga no Instagram Lá, lá Se inscreva no canal Vem siga no Instagram que tá aqui na descrição E aparecendo aqui na tela Eu posso várias fotos boas tipo essa Magnífico Não sei como as cocotas não quer Me siga no Twitter que eu tô usando essa rede social muito nesse exato momento Me siga no Twitter, porra Me siga no Twitter, porra Eu acho que é só isso, mano Eu acho que eu vou tomar hate, velho, nesse vídeo Porque... O menino ainda tá na infância e quer falar de infância E é nóis, galera, a gente vê numa próxima aí Falou Falou Vai ter alguma coisinha no final Ah, não Mano, por favor, clica em um desses vídeos aqui, ó Um ou outro Tanto faz Qualquer um Pelo amor de Deus, velho É nóis Pelo amor de Deus Deixa um minutinho Pra mim falar Porque o estabilizador agora tá fazendo barulho Agora parou o estabilizador E galera, tem que ver o react do vídeo O dia que eu descobri a punheta do canal do Danny Mano, esse negócio que ele fica falando no final De lá, lá, lá Se inscreve no canal, sabe? É tão foda esse meme Que tipo Eu tava indo na escola pra ver se eu tinha passado De ano ou não É meu amigo que eu vou fazendo esse bagulho na rua Tipo, pra mim Lá, lá, lá Não sei o que De tão foda que esse meme que ele fala E mano, o título desse vídeo aqui O tema do vídeo Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso Porque o meu, mano Vocês vão dar risada Foi a coisa mais idiota O dia que eu descobri isso Eu vou fazer um vídeo ainda Vocês vão dar risada pra caramba Uma coisa que eu me deixei de ver no vídeo Que ele falou É que mano, até hoje eu tenho voz de criança E cara de criança Vou fazer 18 anos Daqui dois meses E olha minha voz Minha voz é de ter 13 anos Por isso que eu deixei pelo de saco Viril aqui na cara Porque se eu tiro isso daqui Eu fico com uma cara de criança Tão criança Que eu não ia poder nem entrar na escola Depois que vão achar que eu não sou da minha sala Mas galera, isso aqui foi o React Como sempre o vídeo dele, mano Foda demais É um dos caras que como eu sempre falo pra vocês Que eu mais curto no momento E vai chegar no fim do ano Com meio milhão de inscritos Parabéns a ele, mano Merece demais Só nesse vídeo que teve uns probleminhas ali De vídeo, sabe? Que estourou um pouco Mas eu acho que ele deve ter percebido E bom galera, isso aqui foi o React Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Está tudo na descrição Não esquece Entra no Twitter E manda sua mensagem Ou sua pergunta Pra aparecer no especial de 3 anos Beleza? Um especial nada, né? Eu só vou estar falando com a câmera Grande especial, né? E é isso então Até a próxima Tchau Tchau Tchau